O Supremo Tribunal Federal divulgou ontem o novo pedido de prisão encaminhado pela Procuradoria-Geral da República. Prisco Paraíso, boa tarde. Como é esse pedido? Esse pedido é o seguinte, o Procurador-Geral Rodrigo Janot insistindo com o que? Com a prisão de Aécio Neves que foi rejeitada no primeiro momento. Só que agora, Marja, revelando dados impressionantes, inclusive postagens do próprio Aécio já afastado do mandato, articulando politicamente votações, articulando questões partidárias, ele que também já se licenciou da presidência nacional do PSDB. Ou seja, ele próprio se entregou, ele próprio ofereceu munição para o Procurador pedir a sua prisão. E com detalhe, a primeira Câmara do Supremo já recusou a libertação da irmã dele. Continua detida. A tendência é que Aécio Neves venha, sim, a ser preso. O que vai ser um torpedo em cima do PSDB. Veja só, 51 milhões de votos. Perdeu por 3,5 milhões para Dilma Rousseff em 14, duas vezes governador de Minas. Hoje, além de senador, era presidente do PSDB, ou seja, a liderança maior. Qual o reflexo que isso terá em 2018 nos tucanos espalhados pelo Brasil afora? Assim como se a prisão de Lula da Silva ocorrer, também o PT Trabalhadores vai passar dificuldades em 2018. E resta saber agora o PMDB, Eduardo Cunha, vai ou não vai fazer delação premiada? E se o fizer? Como é que fica Michel Temer? Ou seja, os três maiores partidos do país, mas já estão aí embretados com a possibilidade de chegarem em 2018 esfacelados. E olha só, uma reportagem publicada no site da Folha de São Paulo revela que nos últimos dois anos o grupo JTF da família Batista deu 2,1 milhões para o Instituto Brasiliense de Direito Público, que tem como sócio o ministro Gilmar Mendes. E aí, Prisco, como ficamos? Pois é, Marja, nós temos aqui a postagem, enfim, o registro da Folha de São Paulo. Trata-se do Instituto Brasileiro de Direito Público, do qual Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, é sócio. É isso mesmo. E aí, quando a JBS veio à baila com a delação do seu presidente, devolveram seiscentos e poucos mil reais. Tudo bem, mas o ministro do Supremo, um magistrado, fazer parte de um instituto que recebe recursos, já não basta o relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, que usou aviãozinho e a influência da JBS para se viabilizar como ministro quando o candidato era a uma vaga no Supremo Tribunal Federal? Onde que estamos? Que tipo de comportamento é esse dos magistrados? E como é que é? Investiga-se todo mundo no Legislativo, no Executivo, Câmara, Senado, Governo, mas no Judiciário não? Por quê? Por que não pode investigar os senhores de Toga? Agora também vaza para encerrar, Marja, que Gilmar Mendes teve uma conversa muito interessante com Aécio Neves, quando ainda estava no exercício do cargo, Aécio pedindo a ele, Gilmar, ministro do Supremo, para ligar para um senador da bancada dele, Aécio, para convencê-lo a votar a favor da lei de abuso de autoridade. Mas é o ministro do Supremo ligando para senador pedindo voto? Que promiscuidade é essa? Isso precisa ser visto com rigor e efetivamente precisa cortar na carne, inclusive no Judiciário. Está difícil, não é, Prisco? Obrigada pela participação. Abraço. Até amanhã. Até amanhã.